Como desde que não, que nunca me fez parar Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu fiz até morrer, depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais saúde Mas sem você, ficou mais frio o meu inverno Parecia o frio eterno Você é minha luz E agora, agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Que se move e que vou por mim E agora, depois de ter sonado o que Depois de tanto ter sofrido Agora eu confio Vai saber o que um dia você me viu Enquanto a chuva batia na minha janela Todo dia dormindo, eu esperava a buscar Tô tão bom, tá cheio subindo Como mais foi E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada E agora, depois de ter sonado o que